O Futebol Clube do Porto B foi até o centro de treinos do Norwich para jogar a cartada decisiva na Premier League International Cup. Só a vitória interessava aos portistas, já o empate servia aos britânicos. E foi no primeiro lance de ataque que os dragões chegaram à vantagem. Penalti sobre Roniel, que foi travado quando seguia para a baliza. Chamado a converter, Leandro Silva concretizou o primeiro golo da tarde. No primeiro remate à baliza do Futebol Clube do Porto B, aos 13 minutos. Três minutos depois, ataque rápido pelo lado direito dos ingleses, cruzamento para Becchio, que viu Raul Godinho parar as intenções do argentino. Na sequência do pontapé de canto, mais uma vez o perigo passou perto das redes do mexicano. A dez minutos de fechar, a primeira parte, o médio portista Pité teve nos pés o último lance de perigo, com o remate tocado a vento que dificultou a defesa do guarda-redes, Matthews. No segundo tempo, o Norwich entrou à procura do resultado que lhes dava o apuramento, o empate. Aos cinco minutos, o árbitro assinalou grande penalidade a favor dos da casa. Raul Godinho levou a melhor no duelo com o argentino Luciano Becchio. Ainda assim, um minuto e meio depois, nova grande penalidade a favorecer o Norwich. Os mesmos protagonistas na hora da decisão, mas desta vez Raul Godinho não adivinhou o lado e Luciano Becchio empatou o jogo a um. Aos 31 minutos, foi de novo o Norwich chegar com perigo à baliza portista. Uma perda de bola dos Dragões resultou numa bola oposta de Jacob Murphy. Dois minutos depois, novo susto para a equipa de Luís Castro, com Murphy, desta vez na assistência, e Becchio a desperdiçar o segundo golo do Norwich de baliza aberta e a poupar o Porto de ficar em desvantagem no jogo. O susto acordou o Dragão, que a cinco minutos do final da partida conseguiu chegar ao golo. Abertura para o flanco esquerdo, onde Roniel apareceu solto e rematou cruzado para o 2-1. Segundo golo do brasileiro esta semana, depois de ter marcado no domingo passado ao Beira-Mar, acabou por ser também decisivo ao fazer o golo da vitória portista frente ao Norwich. Vitória que podia ter sido largada já no minuto 90, com o belga Tony Jim a rematar na cara do guarda-redes Matthews, que impediu o avançado de fazer o terceiro golo portista. Com esta vitória por 2-1, a equipa de Luís Castro ultrapassou o Norwich e seguiu em frente para os quartos de final da Premier League International Cup, onde vai encontrar os espanhóis do Atlético de Bilbao.